Eu sou professora de Sociologia do Centro de Seno Médio II de Ceilândia e hoje trouxemos 45 alunos para esse talk show. Bom, a importância desse evento, na verdade eu acho que todas as escolas deveriam estar aqui ou esse talk show deveria chegar em todas as escolas. A informação é importante, o preconceito existe porque a desinformação está aí. Então a gente só consegue combater o preconceito com a informação e é o que os meninos tiveram hoje. Foi muito bom, foi maravilhoso.